Tá de lança e maconha segurando, vai no avião safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha, vai sentando na pica doida de maconha Perda atenção com o bagulho é doidão, trava essa puta quica no safada Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Para, 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 para Trabalha a ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada, trava na ponta da pica e não para Aí! Você deu igual palhação, você deu igual palhação E seu out de rodão, tá lançando uma nova moda Tá de lança e maconha segurando, vai no avião safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Perda atenção com o bagulho é doidão Trava essa puta, quica no safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, pica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Para, 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 para